Olá meu garoto, para tu, para, para, aqui é uma produção Arte Estúdio Eles fazem imitações, dublagem, locução e fazem xingo para o seu negócio Loucura meu, impressionante e tudo a custo muito acessível, muito baixo No coração da cidade brilha uma luz, Arte Estúdio Onde o sucesso conduz No ritmo do forró, vamos gravar Sua imagem de sucesso, vamos transformar Na batida forte, o som vai rolar No Arte Estúdio, o talento vai brilhar Arte Estúdio, Arte Estúdio No coração da canção, Arte Estúdio Arte Estúdio Gravando a sua emoção, Arte Estúdio Arte Estúdio No compasso do forró, Arte Estúdio Arte Estúdio Sua imagem de sucesso